Aiaiai AIAI BoA Aiei Ah NaO Tá De K.O VeI QUE? Que Porra É Esta MANO? WTF Queria tocar de çaw Meu Deus Eu Não Matei ele? COMO ASSIM EU NO MATEI AQUELE CARA VELHA Oh, o cara que eu... Murilo, vamos procurar a gasolina, vamos procurar só a bateria. O que que é isso, gente? Tá gemendo aí, querido. Mano, o diesel empirrou. Ah, tem um carro. Imagina se os caras acham, mano, assim, tipo... Ah, mas nem, porra. Que treinamento de bop, porra. Ele tá maluco, filho. Você não tô pé é humana, filho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Matei alguém! Quem que eu matei o Jerry? Ah, não, foi o Marciano. O Marciano, ele parou pra pegar o cara, velho. Falou, Jerry! Porra, mano. Tu me faz parada. Mano, alguém que limpa isso, velho. Alguém que limpa isso, tá muito foda, velho, na moral. O nega é desrespeitoso. E agora eu queria assistir vocês, não posso. Você desligou? Olha o cara aí na esquerda. Nossa, mostra o cara como é que ele ficou, mano. Alguém que limpa... Alguém que limpa isso. Olha isso, mano. Alguém que limpa isso. Que cara lixo, mano. Que cara lixo. Meu Deus! Caralho! Caralho! Eu sou muito god. Vai tomar no cu. Não, mas já vai pro lobby aí. Porque eu não vou ficar assistindo os jogos de 167 vivos. Não, vou assim, vou assim. Vai tomar no cu. Jogo demais, filho da puta. Essa foi, essa foi mesmo. Que isso, mano. De pistola, já deitou dois, filho. Clipa essa porra que eu vou usar pro meu canal depois. Aqui, ó. Clipa. Clipa isso daí, manda pra ele depois de alguém. Botava no cartão daqui, ó. Deixa eu não botar, filho. Vai fazer uma galinha antes que... Hoje nós tá ziga, filho. Já te olha, já não pode, pessoal. Uhul! Uhul! Olha o striptease rolando ao vivo. Mentira do bicho, não tá fazendo striptease não. Só tirei minha blusa de frio, hein. Não vai me dar banho, querido. Porra, azuleira. Nossa, mano. Meu! Que isso? Ah, nada a ver isso, mano. Que? Eu tinha acabado de sair com o carro, mano. Ah, pra sacaná. Não tinha velocidade pra isso, não. Não tinha velocidade pra isso, não. Abaixa aqui, ó. Que pariu. Tira aonde? Atrás, atrás, atrás. Cadê os caras? Atrás de mim. Atrás de mim. Eita, porra. Da onde agora? Tem na caça, na caça. Fica dentro, Hiram. Caralho. Derrubei um. Guaiiii. Vai filhão. Morri. Já caí, velho. Já caí. Vai filhão. Vini já caiu. Caí atrás do muro aqui, Didi. Mano, tem um carro aqui, velho. Tô escutando um carro. Carro, carro, carro. Chegando. Cadê? 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 Aqui, tá subindo. Atrás, atrás. Nossa, sangrei o cara pra cara. Ó, o outro lado. Ó, a moto lá. Não, vou pegar ele de cá. Cadê? Matei. Nossa, nossa. Fui eu, filho? Fui eu? Nossa, o que? Nossa, o que? Fui eu, velho. Balaço. Exatamente. Eu tava mirando nele. Porra é foda, né? Esses caras estão lá pro grama. Agora só fica assim, ó. Nossa, olha meu FPS. Nossa, mas não é lindo, não é lindo o Didi. Pô, mano. Sensacional. Eu não... Alguém clima isso. Tirou onda. Meu Deus, clima isso, velho. Que isso, mano. Não é skatista essa porra, mano. Cara, eu não consigo mais jogar sem...